Salve galera, Felton aqui com mais um vídeo. Hoje dando continuidade é o nosso último da série Criando um Servidor do Zero. Para você streamer, criador de conteúdo, deseja reunir a galera. Espero que tenha ajudado até aqui. Deixe nos comentários como que foi o desempenho, onde que você teve mais dificuldade, o que que podemos trazer para melhorar ainda mais. Na descrição do vídeo tem um link do nosso servidor, onde você pode usar como referência e também a se juntar à nossa família. Hoje finalizando, vamos te ensinar a aprimorar o servidor, a fazer algumas personalizações. Então fique até o final do vídeo, como sempre, não perca nenhuma parte. Se não entendeu algo, retorne um pouco o vídeo, reveja, para que saia tudo certo, igual fazemos no tutorial. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Desde já convido a se inscrever, fazer parte dessa família. Se não me conhece, sou Elton, conhecido como Felton. Faço lives, também vídeos e tem tutoriais para auxiliar a criadores de conteúdo e pessoas que desejam melhorar as lives. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Sempre teremos vídeo durante a semana, sempre com uma novidade. Vamos lá para a tela do computador, dar continuidade ao tutorial. Já estamos aqui no nosso servidor teste e vamos seguir três dicas para deixar o seu servidor ainda melhor, ainda mais interativo. Então fique atento, segue os passos se perdeu alguma parte ou não entendeu. Volta o vídeo um pouco, refaz tudo para não ter erro. Para depois não ir lá nos comentários e falar, ah, não consegui isso, não consegui aquilo. Então é justamente isso, a pressa é inimiga da perfeição. Eu vou te ensinar a personalizar, deixar o servidor mais atrativo. E vou te ensinar a utilizar dois bots. Um de música, geral já utiliza. Tem um que está sendo sensação no momento, que é o de divulgar games grátis. Saiu algum game grátis? A galera já vai saber recebendo o alerta aqui na opção de games grátis. Então vamos lá, o primeiro bot, que é o de música, é o HitM. HitM Bot, você vai fazer a busca no Google, ele será o primeiro link. Ao abrir, muito simples. Opção Open Dashboard, Invite e seleciona o servidor que você quer incluir. Faz o servidor teste, continuar, autoriza, marca a caixinha de verificação que não é um robô. E aqui pode fechar, porque ele já está no seu servidor. A Lorita já alertou aqui, ó, que entrou o HitM, já dando as boas-vindas. Seguindo aquela regra lá de organização, você vai clicar no HitM, marcar a opção Bot. Dá um cargo de bot para ele. Marca esse aqui para o telespect, para poder ficar mais organizado. Aí ele vai subir para a categoria de bots. Depois que ele entrar, não precisa você fazer mais nada, é só utilizar os comandos. Agora vamos aprender a utilizar ele. Para utilizar é muito simples, você vai entrar aqui na sala, qualquer sala. Pode ser, por exemplo, a sala de música. Vou colocar no mute para não ter nenhum risco de dar copyright no vídeo, beleza? Vai vir aqui, ó, na sala de comandos agora, digita o exclamação, play, passo e a música. Você pode digitar algum título que ele busca no YouTube ou pode digitar o link direto. Por exemplo, coloquei play, aí digito a lock. Ok, pessoal, voltamos aqui. É porque assim que adiciona o HitM, eu estava tendo uma dificuldade para adicionar a música, assim que adiciona ele tem um certo delay, que demora um pouco a se registrar no servidor. Após ele registrar, após alguns minutos, na verdade, você vai entrar aqui na sala, que você quer ouvir a música, né? Deixar aqui no mute para não dar copyright. Vai clicar aqui na opção de comandos, exclamação, play. E aí, por exemplo, pode colocar a lock, ou o título da música, ou um link direto do YouTube e dar um enter. Depois que ele entrar na sala, ele vai começar a tocar a música, ó. Ele está tocando música. Uma outra coisa legal aqui nessa sala, como ela é só para música, para ninguém ficar falando, você marca aqui a opção de permissão da sala, do canal, no caso. Clicando ali, você vai na opção e marca aqui, ó, desmarcar. Desmarca só o conectar e clica o desmarcar. Você clica ali na opção de permissão da sala, deixa só o conectar, desmarca o falar e o vídeo. É para o pessoal não ficar falando na sala. Será apenas para ouvir música. Então, adicionou aqui a música, aí tem os comandos básicos. Tem o stop, ele irá pausar a música. Se quiser remover ele da sala, você vai clicar aqui com o esquerdo na opção desconectar. É a opção mais prática. Então, é só encerrar aqui, ó. Desconectar, ele vai sair da sala. Você pode gerenciar o áudio dele também. O próximo é o de games grátis. Então, você vai buscar aqui, ó. Vai digitar o seguinte site. É o freegames.codes. Esse é o bot que todos os games, quando ficar gratuito, ele irá postar no seu servidor. Você vai entrar no freegames.codes e clicar aqui em cima na opção Discord Bot. Ele será o bot que vai noticiar os games grátis no seu servidor. Clica aqui em Open. Normar essas propagandas. Volta lá. Repete o processo. Deu certo. Descendo aqui nas opções, você vai aqui, ó. Clique em Add the Bot no servidor. Selece ou não o servidor que você quer adicionar. O servidor teste. Continuar. Autorizar. Aperta aqui. Ok. Já está autorizado. Ele já entrou aqui no Discord. A gente, você vai marcar aí. Trocar o cargo dele, né. Vamos adicionar o cargo de bot. Certo. Já adicionou. Agora, vamos fazer a configuração. Para ele enviar aqui, ó. Nas opções de games grátis. Aqui em Avisos, né. Vamos criar uma nova sala. Games grátis. Certo. E aqui você vai definir para ele postar os games grátis. Então, vamos configurar os comandos. É muito fácil para configurar. Voltando lá na tela, nesse link aqui do início, onde você adicionou o bot. Ele vai mostrar todos os comandos. Que você precisa fazer para configurar. De início, você vai mandar isso aqui, ó. Inflamação Help. É para verificar se ele está atendendo, né. Vamos aqui na aba de comandos. Veio Help. Mandou checar a lista de comandos. Ele mandou ali a lista. Então, significa que está funcionando. E vamos definir agora o canal. Você vai colocar exclamação. Change. Ele vai mandar você escolher em qual sala você quer que ele poste os games grátis. Então, nós queremos na sala de games grátis. É a sala 9. Vamos enviar esse comando aqui, ó. Pode copiar e colar. Inflamação. Change. Sala 9. Ok. Já foi definida a sala. Ele vai postar tudo na sala games grátis. Ele manda enviar aqui, ó. Uma exclamação teste. E aí, ele vai mandar uma mensagem aqui, ó. Falando que essa sala foi definida para postar os games grátis. Agora, vamos ver as categorias que estão ativadas. Quais games que eles vão postar. De quais games que eles vão postar. De qual plataforma. Então, vamos marcar aqui, ó. Exclamação. Cat. Ele vai listar todas. Essas que estão com a setinha de ok. São as que estão ativadas. Essas são as que não estão ativadas. Para ativar, é muito simples. Você vai dar uma exclamação. Cat. A categoria. A de Android que está desativada, por exemplo. Vai ser Android. E a opção 1. Que é para ativar. Ok. Ela ativou. A de Android. Vamos ativar também a do iOS. Cat. iOS. Ativou do iOS. Aí agora, quando você mandar, ó. Exclamação cat. Ele vai mostrar todas habilitadas. Então, todas essas plataformas. Quando tiver algum jogo grátis. Automaticamente irá postar na aba games grátis. Para a galera ficar bem informada. Interessante, né? Esse bot. Muito bom. Eu utilizo já há um tempo. Utilizava um outro. Cobri esse. Que é mais completo ainda. Então, ele tem 18 plataformas. Então, a galera vai ficar muito bem informada com isso. Agora, tem mais uma informação. Nós temos que setar o admin. Clicando aqui em admin. Mostrando o admin. Ele vai dar as opções aqui, ó. De admin role. Você vai enviar. Ele vai listar os administradores. E aí, você vai dar a permissão. No caso, o seu cargo aqui, ó. Que é o CEO. Você vai marcar aqui. Admin. A categoria, né? Que é o 9. E a opção 1. Habilitou. Agora, você é um administrador do bot. Podemos fazer o teste novamente. Enviando o admin role. Ele vai listar que você está ativado. Aí, você pode dar permissão para outras opções também. Outras pessoas. Por enquanto, deixa só você para não ter nenhum risco de alguém desconfigurar o bot. Agora que você habilitou a administração. Administração. Então, vamos mudar o idioma. Exclamação lang. Ele vai listar os idiomas. Aí, você escolhe o seu. Exclamação lang. E o idioma que você quer inserir. No caso, o português. Português. É o português. Enviou. Ele setou para português. E o bot está configurado. Ele irá mostrar os avisos aqui na aba de games. Topzera, né? Se ficou alguma dúvida, já sabe. Se não se atentou a tudo, refaz todos os passos para não ter erro. Preste bem atenção porque bot é algo que mexe com o prefixo. Que são esses comandos. Exclamação. Mais. Que é o da lorita. Para não errar. Porque se você errar e configurar errado, você não vai conseguir resetar. E aí, terá o risco de não conseguir reverter o erro. E ter o seu servidor bugado. Agora, vamos deixar o Discord mais atrativo. Vamos inserir alguns emojis. Alguns ícones para ficar mais bonito. Para deixar o Discord mais atrativo, é bem prático. Você pode vir aqui no Google, buscar pela opção emojis. Aparecer vários sites que você pode utilizar. Símbolos. Eu utilizo esses dois primeiro aqui. O Pile App. Ele dá o link direto para imagens e símbolos. Tanto para iOS quanto Android. Aí você vindo aqui no site. Não precisa ser especificamente isso. Você pode ir em qualquer site. Aí, por exemplo. Lá no Discord tem a sala de bem-vindo. Vamos colocar um ícone na sala bem-vindo. O que ficaria legal na sala bem-vindo? Vamos dar uma pesquisada aqui nos ícones. Para ver o que combine. É só uma sugestão, ok? Vamos procurar aqui um ícone. Comprar o bem-vindo. É legal esse daqui. Essas estrelinhas. Ele vai aparecer aqui na parte de cima. Você copia. Vai lá no Discord. Clica em cima da sala. Editar. E aqui na frente você cola o emoji. Clica salvar. Que irá aparecer aqui antes do nome. Já dá uma diferenciada, né? Que legal. Vamos agora procurar algo que combine com regras. Para regras é legal esse daqui. Estilo prancheta. Algo relacionado a prancheta. Ou pode ser alguma coisa que dê um destaque a mais. Vamos marcar isso aqui. Copiar. Volta lá no Discord. Colou. Salvou. Já foi o de regras. Vamos aqui agora o de registros. Registros pode ser o que? Uma abinha de arquivo. Um livro. Vamos pôr esse livrinho azul aqui. Avisos de lives. Para avisos tem que ser o que? Um megafone. Tem que ser algo chamativo, né? Avisos. Esse aqui. Aviso. Vou marcar esse sininho também. Que eu vou precisar para outros. Esse aqui para a sala de áudio. Deixa eu ver se eu acho mais um microfone. Eu vou selecionar mais alguns aqui. Que aí eu vou só copiando e adicionando na sala. Para não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito longo. Então esses que eu já copiei. Vamos lá. Esse aqui do megafone. Vai servir para o aviso de lives. Para o de games grátis. Eu vou colocar o sininho. Para o aviso de vídeo. Vamos ver algo aqui relacionado a vídeo. Pode ser uma câmera. Uma claquete. Essa claquete aqui está legal. Vou pegar essa claquete. Entendeu como que pronuncia isso? Salvou. Aqui em chat geral. Vamos pegar algo aqui relacionado a chat. Pode chat. Vamos adicionar esse aqui. Salvou. Mídias e memes. Pode ser semelhante ao de vídeos. Ou por exemplo uma camerazinha. Vou colocar essa câmera. Mídias e memes. Comandos. Vamos colocar algum ícone relacionado a um robô. Podemos adicionar esse aqui. Esse Android. Copia aqui. Põe. Agora o chat de áudio. Chat geral. Música. FK. O da live. Esses vamos colocar o padrão mesmo. O de áudio. Vamos colocar esse ícone aqui do headset. Legal. Vou colocar aqui no geral. Headset. E na espera. Vamos pôr isso aqui. Do headset. Agora vamos colocar o de música. Pode ser isso aqui. O íconezinho de música. O de live. Podemos colocar algo relacionado a live. Pode ser um microfone. Pode ser uma câmera. Vamos colocar então. Deixa eu dar uma conferida aqui. Live. Vamos colocar aqui esse microfone. Cãozinho ele. Foi. E agora no AFK. No U de AFK. Que é pra galera que dorme. Procurar algum relacionado ao sono. No AFK é legal esses aqui ó. Cibuzinho ZZZ. Ao voo. Prontinho. Olha como ficou bonito. Bem mais estilizado. Com os botes. Teve dois em bem prático. Bem legal mesmo. Quiserem pegar mais referência pessoal. Na descrição vai ficar o link do meu Discord. Aí vocês podem ter uma base de como que é o meu organizado. Cargos. Se tiver alguma coisa legal que vocês gostarem por lá e pedir. Eu posso trazer vídeo ensinando. Beleza? Não deixe de entrar no Discord. Até mesmo pra ficar bem informado. Saber os vídeos novos. Então esse é o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você achou da série. Qual série que podemos trazer aqui no canal. Nos vemos na próxima. E um abraço. E um abraço.